Fala galera, vou mostrar pra vocês hoje esse HyperX Cloud Revolver Eu comprei a priori com o intuito de usá-lo no Xbox, como vocês podem ver aqui Mas a partir daí eu comecei a usar em todos os outros devices que eu possuo ou tinha na época Já tem algum tempo que eu utilizo esse fone Por causa dos FPS, né, Battlefield, eu optei por comprá-lo Eu vou mostrar aqui pra vocês a embalagem e o fone em si Uma caixa robusta, bem embalado Ele vem com esse controlador de volume O multi E claro, o P2 Agora eu vou mostrar pra vocês o microfone dele Você pode tirar E o fone em si O único defeito que ele deu nesse meio tempo de uso Apesar do pouco uso Ficava guardado Em cima da mesa foi com relação às espumas Como vocês podem ver, ó Descolou O meu fone anterior, o Razer Kraken Deu o mesmo defeito Só que com a diferença que começou a esparinhar Esfarelar, como se diz É um fone ótimo pra FPS Boa qualidade, ampla amplitude Se você tá procurando grave Não é o melhor O Razer dava um pouco mais de grave Mas esse daqui você consegue ouvir Seus inimigos chegando Bem a tempo Ah, pra jogar PUBG E qualquer tipo de Battle Royale É muito bom Recomendo PUBG, Fortnite E Como que chama aquele outro lá O Free Fire No momento deu branco Deixa eu olhar aqui na nota Eu comprei ele em Janeiro de 2018 E eu paguei Como vocês podem ver, ó 451,54 É isso, galera Metal ата O O O O O O O